Olá, o meu nome é Fagner, eu sou da ProEuro e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa máquina de solda inversora. É uma MMA, 160 amperes e 220 volts. Como vocês podem ver, ela é uma máquina portátil, é super leve, ela pesa apenas 2,3 kg, ela acompanha uma alça para transporte, o visor dela é digital, o que permite o controle quando você for fazer a solda e garante a qualidade dela. O cabo de alimentação da energia, deixa eu desligar aqui, ela já vem no padrão nacional, o que é super prático, é só você colocar na tomada e já começar a trabalhar na sua oficina. Vou ligar ela aqui de volta. A ventilação dela é forçada, o que isso significa? Que você pode trabalhar durante longos períodos sem que a máquina aqueça. Se você tiver a tocha seca também, você pode utilizá-la como matiga. Para isso, basta você inverter os cabos. Agora vamos demonstrar o produto na prática. Essa máquina, ela derrete eletrodo 63 até 4 milímetros, o 7018 de 2,5 milímetros, o ferro fundido 2,5 milímetros e o de inox até 3,2 milímetros. Então vamos lá, você vai pegar o terra, vai pôr na peça que você vai soldar. Agora eu vou pegar aqui e vou pôr o eletrodo que eu vou usar. E vamos ver se ela derrete bem. Bom pessoal, vou mostrar como o produto chega até a sua casa. Pode ver que ele vem bem embalado. O que ele acompanha? Ele vem com um manual de instrução em português, uma alça para transporte, o grampo terra, o porta-eletrodo. Vocês podem perceber que esses isopores laterais, eles garantem ainda mais que o produto não sofra nenhum dano durante o transporte. E você pode ter certeza que o produto vai chegar em perfeito estado até o seu endereço. E aqui está a sua maquininha. E aí E aí E aí E aí